Salve, cambado que não tenho o que fazer, tudo bom com vocês, rapaziada? Estamos aqui pra mais um vídeo, estamos aqui pela primeira vez novamente de novo Vem um simulador de streamer, um simulador de vagabundo aqui Calma, calma, não me cancelem, porque eu estou falando que streamer é vagabundo Eu também sou vagabundo, eu sou youtuber, eu sou vagabundo level 2 Streamer é vagabundo level 1, dessa você não sabia, hein? Eu também sou cultura, meu amigo, me respeite Rapaziada, estamos aqui com esse joguinho aqui, é um... Praticamente eu vou ser um streamer, tá ligado? Vou começar do zero, com meu computadorzinho ruim E aí eu vou mergulhando ao decorrer do tempo Aqui tem como criar nosso personagem, velho Mas antes, ele está de volta Vocês imploraram, vocês pediram Vocês me mandaram imensas, inúmeras mensagens pra eles votarem E ele está de volta Com vocês, o Momento Suborno, vai! Reza a lenda de quem deixar o like e se inscrever no canal Vai ganhar um PS5 Cara, nada a ver essas paradas do Momento Suborno aí, velho Se deixar o like, vai ganhar um Playstation Na onde, velho? Mas vai saber, né? Deixa aí pra ver, velho Vai que, né? Então, rapaziada, vamos aqui criar o nosso boneco primeiro, velho Tem como criar aqui, ó Isso aqui é o quê? Isso aqui é a orelha A orelha, ó Olheira! Vou deixar aqui um pouco preto Isso aqui é o quê? Miseria aquele like, bochecha esticada do cão, ó Vou deixar as bochechas assim mesmo E foda-se Olha isso, mano Vou criar o boneco mais feio do mundo aqui Eu tô nem aí, assim mesmo Deformado O problema aí Aqui é a cor do... Nossa Senhora! Fez aquele desafio do carvão lá, velho A cor do boneco Olha isso Vou deixar ele aqui verde Topzera Isso aqui é a largura do braço Deixa... Olha... Olha isso aqui, mano Olha o bração do maluco O maluco virou o Hulk, velho Olha Deixar ele altão aqui Não, aqui, beleza O olho Deixar o olho assim mesmo E tá aí, galera Esse é o nosso boneco, velho Vamos, vamos Bora, bora, bora Só isso mesmo Olha só, começou aí Olha o dogão aí, velho Chulinho Olha o chulinho aí, velho Coach, é o cão do moço Falar com o cachorro aí Tudo bem? Beleza, cachorro? Tá aqui Tô numa casa aqui Olha que casa, velho Casa caindo aos pedaços, velho Isso aqui Tá legal, vamos descer Que isso, mano? Tiro, tiro aí, velho Na nossa frente Que isso, rapaziada? Já começou nos tiros ali E esse maluco aqui? Qual foi, maluco? Você tá em minha casa? Qual foi, mano, o braço? E esses tiros aí, mano É, eu também ouvi os tiros, cara Eu pensei que não havia bala na arma Ah, tá Você pensou que não havia? Tá, cara E meu computador O que quer que faça? Não sei, não deu pra ler Sim Roubei o da loja de computadores Calma Foi o cara ladrão, velho Seu vagabundo Eu disse que compro computador Para me pagar a sua dívida Ah, esse cara tá me devendo O computador está na frente da porta Agora vai se fudendo Olha, que isso, velho Calma, rapaz Cara, é vagabundo Ladrão E ainda vem com ignorância pro meu lado Tá me devendo Tá legal Mas parece que ele me deu Um computador Ou um PCzão Vamos ver se o PC presta, né? Pra pagar essa dívida aí Ele me deu um PC Bora ver Onde é que tá o computador, cara? Não falou que tava na frente da porta Onde é a porta aqui? Ah, é aqui Ah, não me diga, mano É isso aqui, é? Esse é o PC pra pagar a dívida, é? É, meu caro Esse é o PC Uma bosta dessa aqui Você vai pagar a dívida com isso, é? É, eu vou ficar de boa O PC até dá, assim Arregou Esse PC até que não tá ruim, não, viu? Muito obrigado Valeu, velho Eu vou cair foco O cara tá com arma Eu não vou brincar muito, não Tá, agora tem que fazer o quê? Coloque as peças do computador Na porta-mala do carro Beleza Eita, carro velho Não, agora eu vi Carro velho do cacete Olha isso aqui, velho De 1600 e minha avó ainda era gostosa Na moral, velho Abre aí Tem que colocar o PC aqui dentro Não é isso? Isso Calma, tá coletando Coloca aí Boa, rapaziada Boa, boa E agora? Agora vamos pra casa, né? Deixa eu ver Se eu tomar um cundiado aqui Pra não me encortar Pegar um teto nessa miséria Que só tem ferrugem Vamos aqui Então bora lá H tem a trava de mão Soltou a trava de mão Tá arrancando de sétima, velho Então bora, bora, bora Eita, acessibilidade Olha isso, mano Que isso? Olha isso aqui A acessibilidade, velho Alta do caramba Vai cair na ribanceira, filha da mãe Vai cair aí, mano Tenha calma Nossa casa está a 700 metros E só vamos, velho Opa, e só nos drift aqui, hein, velho Tomar cujado com a miséria aqui Pra bater numa árvore num instante, viu? Mano, até que corre, viu? Vai cortar caminho por aqui Eu tô nem aí Pera aí, calma Vai bater, vai bater Sai da frente Miséria Eita, cabelo E, virou Aê E agora, hein? Aê, deu certinho agora, galera Deu certinho Virou a miséria E agora, mano? Liga aí pra alguém, velho Tem que ligar pra alguém aqui, velho E agora, galera? Liga pro guincho, velho Como é que liga pro guincho aqui, na moral, velho? Me lasquei, galera Virou o carro Aê sim, hein Top Sai daí, cara Sai Olha isso, galera Olha o arregaço que fez, mano Vou ter que tirar meu PC daqui de dentro Boa Pega Mochila E vamos pra casa, velho Vou pra casa é a pé mesmo Só vamos, velho Ih, rapaz Olha esse maluco aqui Qual foi, doido? Olha a pose do maluco Todo torto, velho Parece aquele árbitro lá, tá ligado? O daronco É igualzinho, mano Na moral E aí, meu tio, beleza? Olha o tio da pipoca, mano Eita, mano É o corcundo Eita O bicho teu é aleijado, bicho Vamos embora, vamos embora Vamos lá pra casa É aqui minha casa? É isso aqui? É, tá legal É isso aqui mesmo, velho Vamos lá Abre aí Boa, chegamos aqui E agora, mano? Temos aqui nossa cadeira gamer Nossa mesa gamer Por sinal, tá caída Levanta a mesa aí, cara Vamos Eita Joguei a mesa sem querer Que isso, velho? Bugou, bugou, bugou Opa Calma Pega aqui, boa Vamos colocar nossa mesa aqui, ó Vai ficar topzera aqui, hein? Coloca, boa O que é isso aqui, mano? Ah, isso aqui é um quadro, né? Ah, beleza O quadro eu vou colocar aqui no fundo, ó Aqui, ó Vai ficar legal aí, boa Pra avisar que eu estou em gravação Que eu sou um streamer de respeito Tem essa outra mesa aqui Essa outra mesa eu vou Não é mesa não, mano É uma cama É uma cama É isso mesmo, produção? Isso é uma cama, velho? Tá legal É uma cama Isso aqui é o quê? Isso aqui eu não sei o que é, velho Deve ser aquele negócio que fica do lado da cama Vou colocar na outra Vou colocar aqui de boa Não, mano, não sei o que é isso, não Joga, joga Ah, tá Prateleira Vou colocar a patreleira Ah, eu não sei falar, mano Vou colocar aqui mesmo Isso aí E aqui vai ficar o meu PC, mano Esse eu vou Minha cadeira gamer Vou colocar aqui Onde é que eu abro o inventário aqui, mano? Pra pegar o meu PC Beleza Peguei meu PC Já estamos com o meu PC em mãos E agora vamos colocar o nosso PCzão aqui Em cima da nossa mesa gamer Que por sinal Só tem um pedaço de madeira E uns pés de ferro Cheio de ferrugem Bota aqui nosso PC E eu botei o PC ao contrário Beleza, beleza Vira aqui o PC Qual é a frente dessa miséria aqui, velho? É isso? Não, não Isso aqui é o fundo Coloca aqui ele virado pra frente Ué A frente é o outro lado Pera aí, mano Pera aí A frente é essa Não Ué, o PC não tem frente não, mano? Aqui, ó Esse é a frente do PC Pera aí É isso aqui? Aê, boa, galera Essa é a frente do PC Deixa aí Tá legal, cara Mas assim Eu tô com o PC aqui Cadê meu teclado? Cadê minhas coisas? Tá mandando ali, ó Abra Registre-se No site do Blender Tá, cara? Mas essa miséria aqui é portátil, é? Deixa eu ligar aqui ele já Aí, mano Mano, embora Ah, mano Eu preciso de uma placa de vídeo Eu vi uma placa de vídeo Lá na casa daquele maluco Que tava com a arma, velho Será que eu vou ter que voltar lá? Olha isso, mano Vai demorar pra desgrama Pra eu voltar lá Se eu pudesse roubar um carro aqui, velho Porque meu carro eu já capotei Não tem mais como eu voltar com o meu carro Será que tem como entrar aqui? Cadê meu carro agora? Será que... Aqui, meu carro Como é que eu vou desvirar o coteado? Não vai ter como, galera Mas vamos dar uma explorada aqui, velho No game Vamos deixar o PC pra lá Depois a gente volta pro PC E esse carro aqui? O carro pegou fogo E por sinal O senhor aqui também, não foi? Ele tava perto do carro aí, ó Porque veja só A mão dele é de uma cor A cara é de ouro Ué, o que é isso, mano? O que é isso? Esse jogo são demais, galera O que é isso? Tocando uma música nada a ver ali, velho Vamos conhecer aqui o pessoal aqui E aí, tudo bem? Que merda? Ué, é um cara com peito? E essa cabeça aí fina, dojo? O cara tá... O cara tem peito, velho E o senhor da pipoca aqui Meu amigo, eu lhe dei permissão pra você tá vendendo pipoca aqui do lado da minha casa No meu terreiro Ah, tem como comprar, velho Tem como comprar comida Só que eu não tenho 10 pilas pra comprar, velho Eu não tenho... Eu tô pobre demais Não tenho 10 pilas no bolso pra comprar ali, velho É, rapaziada Parece que eu vou ter que montar o meu PC aqui, velho Isso vai dar um trabalho do caramba Que eu vou ter que voltar lá na casa do maluco Rapaziada, já fui lá na casa do cara Já peguei o resto do meu PC, velho Peguei até o monitor Que eu não tinha visto Por incrível que pareça Tava na frente dessa desgraça aqui E eu não vi lá na casa do cara, velho Eu sou cego Eu já falei pra vocês que eu sou cego E peguei o resto do PC aqui, ó Já tô aqui com o mouse em mãos Vamos botar o mousezão aqui Epa, joguei o mouse Fui sem querer, velho Pega aí, pega aí Calma Eita, caramba Não Ô, miséria, viu, rapaz Que foi que eu fiz aqui, galera Ô, rapaz Fiz tudo errado agora, velho Pega aqui Joga essas porcaria aqui, beleza Tá, porra Queira que quebrou, velho Quebrou que já tá quebrado Acho que não quebra não, hein Pera aí, pega Pega aí, boa Pera aí, antes eu vou pegar esse mouse aqui Pera aí, pega Boa, joga aí Pega aqui Boa, bota aí Agora pega nosso monitor Colocou aqui Pegou o PCzão Colocou aqui Cadê o mouse? Aqui Aê, boa Vamos pegar o resto das peças Que tá aqui no porta-mala do carro Eu consegui desvirar o carro lá, velho Com muita dificuldade Mas consegui, velho Pega nosso teclado O Intel Core i3 O HDzinho aí O HDD Chega aqui Tecladozão em mãos Botou aqui Boa RGB e tudo aí, ó RGB tá longe disso Vamos pegar aqui nosso 1GB de memória aqui Já vamos montar nosso PC aqui, velho Já bota aqui nosso processador A nossa placa-mãe Nosso HD Boa Agora falta mais umas peças aqui Pera aí Boa Peguei a última peça que faltava E agora sim Vamos poder ligar o nosso PCzão, mano Já podemos entrar aqui, velho Tudo completozinho Boa Liga aí o nosso PC, velho Ligou, velho Olha isso aí, velho Olha o PC, velho O PC é a gasolina Tem um motor de 200 aí dentro, velho Não, 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 não Fiz merda aqui, velho Bota a tela aí Boa, galera Vamos acessar o nosso PC aqui Bem-vinda Qual foi, meu parceiro? Tá me tirando? É bem-vindo o quê? É bem-vindo, amigo O cara me tirando, meu parceiro Tamo aí, velho Nosso PCzão Olha a porra da papel de parede do negócio, velho Me diz aí se você entendeu Os caras é foda Mas que não... O que é isso aqui? Tem nada pra fazer aqui Não tem nenhum jogo pra jogar Não tem nenhum Among Us, velho Tem que se registrar assim no Blender Onde é o Blender aqui? Olha os sites, mano Olha, esse aqui eu conheço, hein O ZorRub Eu deveria fazer meu banheiro urgentemente Ó, o cara quer ele cagar, velho Calma aí, cara Vamos fazer primeiro aqui as paradas no PC Beleza Cheguei no Blender aqui Ah, entendi O Blender é como se fosse aquele site roxo aqui Que eu também não posso falar E a internet aí, mano Ô, internet lerda do caramba, hein Bora colocar nosso nome aqui Boa, parabéns O registro está completo Você pode fazer longuinho agora Isso Conectar Não sei pra que tem digital ali, mas foi Você fez o longuinho com sucesso Beleza Já estamos registrados Já estamos quase empréstimos a virar vagabundo Agora está falando pra eu abrir meu telefone E... Espera aí, calma aí Abra o telefone Tecla de seta Boa Desmarquei ali Fiz o que estava pedindo E agora baixa o programa OPS OPS seria o OBS, né, velho Mas isso vai ficar pra um próximo episódio Espero que vocês tenham gostado aqui do primeiro episódio Meu setup, minha vida Se vocês querem mais um episódio, já sabem o que fazer, né Deixa aquele likeão Se inscreve no canal, mano Que é muito importante E o cara está com fome Beleza Eu estou nos créditos finais, cara Espera aí Já sabe, né Deixa o like Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito E se bater 10 mil likes Eu trago o próximo vídeo, beleza? Não se esqueça 10 mil likes É nóis Muito obrigado por ter assistido E... Falou! Tchau, tchau, tchau! Música